Vai, vai, vai Pera aí, aí, tá bom, toma, toma, toma Aí, bro, aí, vai ré, ré, dá ré Vai sair daí Não vai soltar, não vai soltar Ah, não tem, sai daí Olha a garra, viu Oh, oh Vê, segura aí que ela só É, mano Cara, abanote É um cara muito forte É, soltar Vira um macaco, três tipos de macaco Você é muito, muito sucesso Joga aqui no meio pra mim Só pra mim tirar Aí, tá bom aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.